E aí pessoal, eu sou o Fopudo, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like, depois de sua inscrição, depois disso é só você ativar o sininho das notificações pra chegar todos os vídeos pra você, demorou isso aí pra você, valeu, vamos lá pro vídeo e bora! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.